A gente vai direto ao canal Terra Viva, que é especialista no agronegócio, o estudo também das nossas importações e exportações de produtos ao mercado exterior, para repercutir então essa carta que foi divulgada pelo CEO do Carrefour aqui ao Brasil, pedindo desculpas. Alguns frigoríficos já estão se manifestando, dizendo que vão retomar também a venda às lojas do Carrefour aqui no Brasil. Por aí, João, bom dia, João Caires conosco. Qual que é o entendimento, a repercussão, a análise dessa carta? Bom dia, Patrícia. No documento, o CEO do grupo pede desculpas se a comunicação que eles abordaram no Carrefour França causou algum tipo de confusão e se ela foi interpretada como um questionamento da parceria da marca com a agricultura brasileira ou até como uma crítica ao modo que o Brasil produz. segundo o Bom Pá, eles sabem que o Brasil fornece uma carne de alta qualidade e com muito respeito às normas sanitárias que o mundo exige. Mas o CEO também reafirmou que o que ele quis com esse pronunciamento foi assegurar aos agricultores franceses a perenidade, a continuidade do apoio por parte do grupo nas compras locais e que a rede não deva, então, voltar atrás desse anúncio que foi feito na semana passada. Pelo menos até então, o que a gente tem, as informações são essas. Ele disse também que o Carrefour é o primeiro apoiador da agricultura francesa. Essa carta que a gente está comentando foi entregue pelas mãos do embaixador da França no Brasil, Manuel Lennon, ao ministro Carlos Favro, que é o ministro que cuida da agricultura e pecuária aqui no Brasil. O ministro já havia se pronunciado apoiando esse boicote por parte das empresas frigoríficas nacionais ao abastecimento das unidades da rede do mercado aqui no Brasil, o que já foi sentido, o que já era sentido, principalmente em algumas regiões de São Paulo, mesmo dizendo que esse não deveria ser considerado um assunto diplomático, um assunto governamental, porque foi uma ação que veio de uma empresa, não do governo da França, com quem o Brasil mantém uma boa relação diplomática. Por parte dos frigoríficos, a gente deve ter alguma retomada, sim, já a partir desse anúncio, mas por parte do Carlos Favro, a gente segue acompanhando, porque o ministro, inclusive, está em voo agora para São Paulo, ele tinha na agenda dele já participado de um evento aqui na capital e a nossa equipe vai até o ministro para saber dele diretamente qual seria, então, o próximo passo para que o Brasil possa, inclusive, dar continuidade com esse plano de reciprocidade que vocês estavam comentando agora há pouco. O que a gente segue acompanhando por aqui e traz para vocês as atualizações. Combinado, é isso mesmo, né? O ministro já falou com a Tayhane Melo lá em Brasília, está em voo, mas já prometeu mandar um posicionamento para nós aqui ao vivo durante o Manhã Band News. Obrigada, João.